Oi, eu sou o Mark e sejam bem-vindos ao Fala do Champ. Nesse guia nós vamos apresentar Master Yi, o espadachim Uju. Personagem extremamente legal de você estar utilizando e tem mecânica sim. Aqui você vai aprender mecânica, combo, sinergias, counters, itens e muito mais. Seguindo esse guia com certeza você vai melhorar ainda mais com o personagem. Peço agora que você deixe um like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também convido você a ser um dos membros aqui do canal da Maquilândia. Então vamos lá, lembre-se que o jogo já começa nos Pix e Bans. E agora eu vou explicar pra vocês o Master Yi, beleza? Vamos lá? O boneco é de dificuldade fácil, o que? O que é que? Bom, vamos lá. É fácil de utilizar o Master, ele é intuitivo, mas tem mecânica que eu vou te ensinar nesse vídeo, não se preocupe. Sendo campeão de base mista, mas com uma grande tendência AD, a gente vai construir ataque e dano pra ele, velocidade de ataque e itens de roubo de vida pra que ele dure mais tempo nos combates. Então, é o bonecão, é AD. O Master, de vez em nunca, você vai encontrar ele em outra rota, mas o cara é um caçador. Então, 99% de jogos ou mais, você vai encontrar o Master na selva, beleza? Pra que que ele serve? Personagem de alto dano, que fica intangível, pode ludibriar oponentes, solar dragões, bem itemizado, solo o barão, carrega literalmente, ele causa toneladas de dano. E é um personagem com muitos resets, a ultimate dele junto com todo o kit faz com que esse personagem bata e muito. E também é um personagem que tem uma mobilidade interessante pra chegar no AD Carry inimigo. Quanto a fase de jogo, Lessin é late game. Quanto mais dura a partida, melhor esse personagem. Depois do nível 6, ele já fica legalzinho pra jogar, mas o bicho pega mesmo quando as partidas são longas. Vamos lá, galera, agora é hora da gente explicar o nosso Master, como é que funciona esse personagem. A nossa passiva é o ataque duplo, ó. A cada 4 ataques, o Master dá um golpe duplo. Vamos ver como é que isso funciona na prática, ó. Bati, beleza? Tô estacando aqui, bonitinho. Bati de novo, beleza? Continua estacando. Bati mais uma vez, vamos dar uma esperada. No meu próximo golpe, sai um golpe duplo aplicando efeitos de contato extra. Só que se você demorar demais, descarrega. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Então vamos lá, ó. Alto ataque, bateu. Alto ataque, bateu. Alto ataque, bateu. Tá pronto o golpe duplo, olha só. Ih, ô louco, bateu um golpe duplo ali, vocês conseguiram ver? Conseguiram visualizar? Então vamos lá, ó. Vamos tentar aqui de novo, ó. Bateu, 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 né? E agora a gente tem aí o golpe duplo, ó. Deu? Deu? Dois golpes. Extremamente rápido. Então vamos deixar, ó. Bateu, bateu, bateu. O golpe duplo, né? O boneco é insano. Ele bate igual... Né? Então vamos lá, ó. Mais uma vez, deixa eu tirar aqui os stacks das runas, né? E aí a gente bateu. Tranquilinho. Bateu de novo. Bateu. E o próximo golpe é duplo, né? Vocês viram que saiu dando duas vezes ali. A animação mal sai porque ele tá acumulando velocidade de ataque por causa do build dele que tá ali com a lamina da fúria de guinço, efeitos de contato e tal. O nosso Q, galera, é ataque alfa, né? Quando você ativar, ele se torna intangível e ataca uma unidade ali algumas vezes e depois para no pezinho dela. Isso é muito importante pra vocês saberem, tá? Porque ele sempre termina no pé da unidade em que ele começou. Então, vou colocar aqui um boneco de alvo inimigo que ele deve atacar também. E aí vocês veem que ele vai terminar no pé dessa aqui, ó. Viu? Terminou aqui. Vou começar por aqui. Vamos colocar aqui recarga e vocês vão ver que ele vai terminar aqui, ó. Porque isso é ruim. Esse cara aqui, ó, na hora que eu der o ataque alfa nele, pegou o primeiro hit e ele flechou pra torre. Eu vou tomar a dano da torre. Então, lembre-se disso, ó. Se der o ataque alfa, você termina perto de quem você começou. Né? O que mais que eu posso falar? A ultimate, ela ajuda você a restituir tempos de recarga em caso de abates. Então, fique atento, porque você pode dar mais que um ataque alfa ao longo da mesma teamfight. O que tira o master é bem simples, tá, gente? Mas é maravilhoso. Ó, quando você ativar o W, o master fica paradão aqui. Ele recupera uma grande quantidade de vida. Durante a canalização, você toma menos dano. Então, vamos lá apanhar da torre até estabilizar o dano, ó. Fica vendo. Tá tudo bom. Que a torre, ela vai gradualmente causando mais dano. Acho que já estabilizou aqui no 169. Ó, vamos ativar o W, ó. Vê que cai pra 109. Então, ele recebe menos dano durante a canalização do nosso W. O nosso W, ele também tem uma característica muito interessante. Que ele pode ser utilizado para cancelar auto-taques. Como que isso funciona, Mark? Deixa eu tirar aqui o tempo de recarga, ó. Fica vendo como eu bato duas vezes muito rápido no cara, ó. Ó, bateu o W e bateu, né? Vocês veem, né? Tem meio que animaçãozinha ali. Isso para jogadores mais experientes acaba sendo extremamente ficado. Ó, bateu o W e bateu, viu? E aí já depois entrou outro golpe. Você cancela um auto-ataque durante o W. Então, o intuito do W é te dar um golpe a mais. Sabia disso? Acho que mereceu o like, hein? A nossa habilidade E é o estilo Ju. Quando você ativar a espada dele, brilha. E você causa mais dano. Simples assim, né? Não tem mais o que falar. Ó, vamos ver aqui quanto que tá meu dano. Sem a espada, ó. Eu tô dando mais ou menos ali uns 800 de dano. Vamos arredondar, beleza? Né? Que tem todo o efeito ali da espada do rei destruído. Então, vamos lá. Vamos ativar o E e a gente vê que o dano vai subir um pouquinho. Tá vendo, ó. Causa um pouquinho de dano real ali. Até o terceiro pulinho é dano real. Que é por causa da nossa habilidade E. A nossa habilidade Ultimate é o estilo Uju, ó. A Bates as Tenses reduz o tempo recarga da restante das habilidades de Master de 70%. É aí que aparece aqueles Master que carrega solo. Porque os caras sabem usar Ultimate. Basicamente, não é só usar a ult e sair correndo igual uma doida. Ó lá. Êêê, tamo correndo muito, né? Pô, que legal. Quando você tá ultado, efeitos de lentidão, eles não param o Master, não. O Master fica full doitaço, ó. Aumenta a velocidade de 55% a velocidade de ataque e imunidade a redução de velocidade de movimento. A parte que eu mais gosto é o quanto que você ganha de velocidade de ataque adicional. Quer ver, ó. Vamos começar a bater na torre aqui, ó. E vamos ultar, ó. O bicho fica uma máquina de bater, né? No caso é que eu tô limitado a 2.5. Mas, mesmo assim, é um monstro, né? A velocidade de ataque dele vai pra níveis insanos, tá? Então, pra você chegar nos caras, pra você conseguir os engages, pra você correr e ativar o quê? A nossa Ultimate, ela é sensacional. A gente não tem mais muito que a gente possa falar sobre a nossa ult, beleza? E agora a gente vai fazer combo de Master. Exatamente. Vamos fazer combo de Master. Deixa eu arrumar aqui os bonequinhos e vou deixar um bonequinho só, né? Vamos fazer em cima desse coitado aqui. Qual que é a ideia do combo? É você chegar na Ultimate, né? Aí você vai chegar no alcance, vai dar o ataque Alpha, você vai dar um Alto Ataque, um W e outro Alto Ataque. Durante isso, você ativa o E. Nossa, que fácil, Mark. É fácil, é fácil. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui os tempos de recarga. Para o combo, então. Invoca a Ultimate pra você ganhar velocidade de movimento adicional, né? Chegou no alcance, Q, caiu do Q, Alto Ataque, W e Alto Ataques até não poder mais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer assim, modo mais complexo. Aqui ativou, ativou o E, né? Dá aqui, Alto Ataque. E Alto Ataque, e aí você bate Alto Ataques Infinitos, né? Aí você já acabou com qualquer um. Ninguém aguenta esse combo do Master, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Agora a parte de Matchups, Counters aí do nosso Master, né? O Master, ele tem um Matchup maravilhoso. Ele Countera, né? A Kiana, o Twitch e outros personagens que escalam bem ao longo do jogo. E assim, o Master, no começo, ele já pode fazer algumas trocas. Nível 3, ele já tem um ponto de poder bem alto. A Ultimate dele é legal, mas ele não precisa dar Ultimate pra causar tanto dano. Ele precisa mais de itens, né? Ele é um cara meio viciadão em vários itens. Então, assim, contra a Kiana, contra o Twitch, contra a Serruane, você pode pegar tranquilo, né? Tem outros personagens que podem acompanhar, que essa parte laranja aqui é tudo que o Master funciona legalzinho, tá? E assim, pegou esses caras, invade eles. O Twitch, galera, embora ele costume gankar nível 2, ele é bem fraquinho. Lembre-se que ele é um AD Carry. Então, você pode ir pra cima com o Master. Você tem recuperação de vida, tem reset de auto-ataque. Você já aprendeu a fazer combo nesse vídeo aqui. Então, não perdoa, não. E a Seju, né, galera, que precisa do nível 6 pra ter todo aquele arrebento. Em contrapartida, a gente tem aqui, né, o lado ruim da coisa. O, assim, nesses últimos 3, eu recomendo que você faça o banimento no Jax. O Jax é terrível contra o Master. Porque chegou lá no late game, a mecânica dele do contra-ataque é muito forte, galera. Então, você vai bater nele, ele vai segurar os auto-ataques, vai devolver a turduar e ainda causar mais dano, porque você bateu nele enquanto ele tava girando o postinho. Então, realmente, é bem complicado, hein, contra o nosso querido amigo Jax. Banimento, assim, tipo, toma cuidado com o Ujir, com o Rick também, é interessante, né? O Ujir, ele tem grandes mecânicas de troca de dano, tem defesas. Num combate individual, ele tende a se sobressair, porque ele atordoa também, né? É um atordoamento extremamente forte. E o Rick, por conta da recuperação de vida e bons Ricks, que acertam uma boa ultimate lá no mid-late game, pode acabar com você. Então, toma cuidado nesses matchups aqui. O Trundle também costuma ser uma escolha interessante contra o nosso Master, tá? Só que, assim, o Trundle não tá tão forte. Se derem qualquer buffzinho, fique atento. O Trundle pode ser que vire a sugestão de banimento aqui do canal. Agora, vamos lá. E agora, vamos falar aí da itemização do nosso Master, beleza? Sai da básica aquela machete que vai ajudar você a causar ali um pouquinho de roubo de vida nos monstros, né? É o item de caçador inicial, depois você vai melhorar o seu golpear aí, né? E aí, você leva também uma poção com refio. Algumas pessoas gostam de levar três poções de vida, até porque libera o slot. Depois que o Master tem o W, você tem alguns acessos à cura, né? Só que, assim, eu recomendo a poção com refio, porque nem sempre a rota acontece do jeito que a gente imagina. Vai que você precisa voltar mais cedo, você tá sem mana, enfim. Bom, fica aí a minha recomendação. E aí, assim que possível, você vai fazer um sabre de batalha com navalha sangrenta, né? Os efeitos de contato vão causar dano baseado na vida do alvo, assim, tem muita velocidade de ataque. E velocidade de ataque é o que o nosso Master precisa, não é verdade? E aí, você depois faz na sequência o Magrevas do Berserker, velocidade de movimento, mais velocidade de ataque ainda. Emenda já com a Guinsoo. A Guinsoo dá dano, velocidade de ataque. Quando você estacar ela, né? Que você vai batendo, ela vai conseguindo stacks, acumulou 6 stacks, ativa o efeito fantasma da Guinsoo. O que que é? Quando acaba uma certa quantidade de golpes, você conta um golpe duplo. Com o Bano Capaciva do Master, isso é monstruoso! É assim que o Master derrete você. Hum, e é assim que você vai derreter os outros também, né? E aí, depois você vai para um Limite da Razão, que dá resistência mágica, velocidade de ataque e roubo de vida. E ainda causa dano mágico adicional, que comba com a Guinsoo, que comba com a passiva. Olha só! Dança da Morte é o item de recuperação de vida e dá 80 de dano de ataque, fora redução de tempo de recarga. Tudo bem que tem aquela parte de você tomar o dano de mitigação ali. Mas esse item é sensacional e você vai causar toneladas de dano aos seus oponentes. Fecha a build com o Anjo Guardião, que concede dano, armadura e se você for abatido, você levanta e continua no combate, hein? Então, fique atento aí a essa build. Tem que tomar cuidado a certos itens aí que podem ser construídos contra o nosso Master. Olha só! Itens de feridas dolorosas, né? Que diminuem as nossas fontes de cura e de redução de velocidade de ataque. São itens extremamente poderosos. Coração congelado é uma pedra no sapato do nosso Mastery, que depende e muito de velocidade de ataque. Feridas dolorosas também. E o Anjo Guardião ou a Ampoleta de Zona que podem estragar a nossa brincadeira. A gente quer sair abatendo todo mundo, o cara zoneia, de repente perde o ritmo do combate. Ou o próprio Anjo Guardião que vai permitir com que o cara se levante, né? Então, isso pode complicar bastante a nossa vida. Já na parte de runas, galera, pra gente levar aí pro nosso Master, a gente leva Conquistador. Quando a gente entrar em combate, a gente vai ter stacks ali pra receber força adaptativa adicional. E depois de estar acumulado, a gente ainda recupera um pouquinho de vida no combate. Triunfo pra garantir dinheiro adicional nos abates. E uma recuperação de vida, quando a gente consegue eliminações ali de oponentes. Espontaneidade pra conseguir mais velocidade de ataque ainda para o nosso personagem, que é o cara que mais precisa de velocidade de ataque nesse jogo. Se não for, ou é um dos que mais precisa. Golpe de Misericórdia para finalizar os oponentes que ficarem com pouca vida. E aí, na secundária, você leva Impacto Repentino. Depois de utilizar o Avanço, no caso, o Q, você vai ganhar um pouquinho de letalidade. Ótimo, pra ignorar a parte da armadura dos oponentes. A Caça Voraz concede roubo de vida pra gente nas nossas habilidades. Sensacional. Essa runa ajuda e muito a gente ter sustento no meio do combate. Na parte de atributos, a gente leva Velocidade de Ataque, Dano e Armadura Adicional. Pra gente ficar cada vez mais forte. Na parte dos feitiços, você leva o classicão, né? Que é o Flash e o Golpe A. Algumas pessoas gostam de levar o Ignite ou a Exaustão como Aster no lugar do Flash. Mas aí eu recomendo que quando você estiver realmente especialista com o personagem, você faz essa troca. Por enquanto, leva o Flash, que pode ser útil pra atravessar algumas paredes e pra fugir. Bom, você pode ter acesso ao Master investindo 260 RPs ou 450 de Essência Azul. É bem baratinho, é melhor comprar na Essência Azul e o personagem é maravilhoso. É muito forte e com certeza você já viu ou vai ver o Mastery carregando partidas. Então se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você, se essas informações te ajudaram de alguma maneira, deixe seu like, um comentário, compartilhe com seus amigos, chama alguém pra ver o vídeo do Mark aqui do canal. Ah, vê se o sininho aqui embaixo tá ativo também, é bem importante pra você receber os nossos vídeos. A gente faz lives, né, quase aí todo dia, então vem pras lives também. Ah, uma coisa, eu convido você a ser um dos membros aqui do canal da Maquilândia. Tem muitos benefícios, você fica mais próximo do canal, ajuda a gente a decidir conteúdo e muitas outras coisas. Muito obrigado a assistir o vídeo, um grande abraço e lembre-se, vocês são OP. Valeu galera, tudo de bom. Tem outros vídeos aparecendo aí, continue no canal. Tchau. Tchau. Tchau.